Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo, não liga e que fico Que só vou aprontar É que eu somo direitinho, assim bem minutinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide Só pra perdurar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontrar E se me virei, se eu morro até de madrugada E você for até lá É que eu somo direitinho, assim bem minutinho Cê não sabe que você vai gostar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Chega de fazer fumaça, de contar vantagem Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais vivo, me apertar, eu confiar me fazendo sua Quero beijos sem tréguas, quero sete mil éguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo, não lhe vi que fico Que só vou aprontar É que eu somo direitinho, assim bem minutinho Cê não sabe que você vai gostar Se você tem atitude, quero ver se você tem atitude, se vai me parar